Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Começa esse vídeo dizendo que eu já estou de malas prontas, daqui a pouco estou partindo para Salvador, onde amanhã o Flamengo enfrenta o Bahia no estádio da Fonte Nova. Espero contar com você na nossa live de pré-jogo a partir de duas e meia da tarde, direto da Fonte Nova. Eu quero muito a sua presença na nossa live de pré-jogo. Pedi a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, aciona o sino da notificação e já aperta aí o seu botão do like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Se inscreve, aciona o sino e deixa o like para não ficar por fora de nada de tudo que acontece aqui no rubro negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Começo esse vídeo, vou falar nesse vídeo, melhor dizendo, sobre datas de jogos do Flamengo que foram mudadas, sobre a despedida do Léo Duarte, o Léo Duarte que ontem se despediu também do Flamengo. É o terceiro jogador que se despede essa semana. Trouxemos para vocês a despedida do Pará, trouxemos para vocês a despedida do Trauco, e agora vamos trazer para vocês a despedida do Léo Duarte. E vou falar também sobre o novo atacante que o Flamengo começa a monitorar agora no mercado. Mas antes, vamos falar aqui sobre o Léo Duarte, né? O Léo Duarte que foi em suas redes sociais, postou uma foto chorando, muito emocionado o Léo Duarte, porque o Léo Duarte chegou no Flamengo ainda na base e se formou no Flamengo, né? Ele veio aí do Red Bull, mas ele se formou no Flamengo e cresceu muito no Flamengo, evoluiu bastante o seu futebol no Flamengo e está indo para o Milan. E ele disse assim no Instagram dele, Gostaria de agradecer ao Flamengo por esses cinco anos maravilhosos. O Flamengo me formou como jogador e como pessoa. Cheguei no Ninho ainda repleto de sonhos e agora sai um homem, tendo a honra de ter vestido a camisa do clube da maior torcida do Brasil, jogando quase 100 partidas profissionalmente. Muito obrigado a todos que estiveram do meu lado nesse período, torcida, diretoria, comissão técnica, funcionários e jogadores. Nada seria possível se não fossem vocês. Obrigado, Flamengo e obrigado, nação. O Léo Duarte também aí agradeceu e se despediu. É a terceira despedida essa semana no Mengão. Bom, é meu garoto, galera está tudo saindo aí, mas está chegando também. E por falar em chegadas, eu vou falar sobre o novo atacante que está aí na mira do rubro negro mais querido do Brasil. Mas antes, a informação foi trazida ontem pelo Gustavo Henrique sobre o atacante Ítulo. Gente, entenda uma coisa. Quando qualquer blogueiro, qualquer um, Gustavo, Papa, Deco, Max, qualquer um, trouxer uma informação e eu não tiver certeza da informação, eu vou vir aqui e eu vou falar da informação que eu tenho. Porque, cara, sempre acontece isso. Já aconteceu algumas vezes. O Gustavo Henrique dá uma informação. Aí a gente vem aqui e fala uma outra coisa. Olha, pessoal, a informação que eu tenho é diferente do que ele falou. Gente, fica um monte de gente xingando a gente nos comentários. E isso não é legal. Tipo, ele tem a informação dele, a gente tem a nossa. Eu me dou bem com o Gustavo, eu converso com o Gustavo. Para vocês terem a noção, lá em Curitiba, no jogo contra o Tete Paranaense, acabou o jogo. Foi eu, Gustavo, Wesley e Caemota, do Globo Esporte. No caso, ele estava bebendo um chope e eu estava tomando refrigerante. Fomos jantar juntos, fomos comer juntos. Eu sou um cara que me dou super bem com todo mundo. Me dou bem com o Gustavo, me dou bem com o Papa, me dou bem com o Max, me dou bem com o Deco, me dou bem com todo mundo aqui dentro da plataforma que fala do Flamengo. A gente brinca às vezes, igual eu brinquei lá com o Marcos Braz, a situação do Neymar e tal. Mas eu faço isso, não é nas costas do Gustavo. Eu faço isso na frente do Gustavo. Eu chego para ele, pode perguntar para ele, se você está assistindo esse vídeo e tem resenha com ele, pode perguntar se é verdade. Eu chego e eu falo, e aí, da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Aí ele sempre fala assim, rapaz, eu tenho mais certeza disso do que alguma outra coisa que ele falou. Então, eu brinco com ele e eu falo dele, não é só aqui no Twitter, eu falo com ele, com ele. O que eu falo dele, eu falo com ele. Fico mimimido o caramba nos comentários. É que você não está respeitando o Gustavo. Irmão, eu respeito todo mundo. Eu acho que desrespeito seria eu vim aqui e falar que ele é um mentiroso, falar que ele é um safado, falar que isso, falar que aquilo. Isso seria um desrespeito. Agora, eu ter uma outra informação, ao contrário da que ele tem, ou não tão precisa quanto a que ele tem, não estou desrespeitando. Eu só estou deixando vocês informados daquilo que eu sei. Como hoje, eu vou trazer para vocês a informação que ele trouxe ontem do atacante Ítalo do Bragantino, que está na mira do Flamengo. O Centro de Inteligência do Flamengo estuda a contratação desse atacante e não só desse, como de outros atacantes. Vou explicar a situação de vocês. Jorge Jesus está pedindo já há muito tempo um atacante para o Flamengo. No cenário internacional, a janela já está fechada. Então, não pode chegar ninguém. Não pode chegar ninguém. Não vai chegar nenhum jogador de fora. Acabou. Quarta-feira era o prazo. Não vai chegar. A não ser se o jogador estiver sem contrato, estiver sem time, estiver como, por exemplo, o Daniel Alves estava sem time, daí o São Paulo foi lá e contratou ele. Se estiver assim, o jogador pode vir. Agora, se ele tiver um contrato com um clube, ele não pode vir para o Flamengo. Então, dificilmente chegará algum jogador gringo, a não ser algum que esteja sem contrato. Ponto. Então, o Flamengo não pode mais contar com o mercado internacional. O Flamengo também fica muito difícil de contar com o mercado nacional. Jogadores do Campeonato Brasileiro. Por quê? Já estamos amanhã na décima terceira rodada e a maioria dos jogadores que tem uma qualidade para se jogar no Flamengo, eles já fizeram sete partidas. Já jogaram já os sete jogos do Brasileiro. Sendo assim, não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro. Daí você vai comprar um jogador, aquela drama só para jogar Libertadores, não compensa. Então, o Flamengo provavelmente vai buscar ou os jogadores que estão sem contratos, ou os jogadores da Série B do Brasileiro. E daí, um nome que começa a ser estudado. Gente, preste atenção. Começa a ser estudado. Não tem proposta e não tem negociação. É só um estudo. É só uma análise. Até o Gustavo falou sobre isso ontem, desse jeito que a gente está falando. É o nome do Ítalo. Ele é atacante, tem 31 anos, e ele joga no Bragantino. Eu vou passar para vocês aqui o retrospecto do atleta. Ele jogou no Mojimirim, 8 partidas, fez 2 gols. Jogou no Marítimo de Portugal, 11 partidas e fez 3 gols. Depois ele jogou 5 partidas no próprio Marítimo e não fez gol. Jogou no Castanhais de Alagoas, mas não chegou a atuar. Jogou no Paulista, 2 jogos e 0 gol. Jogou no Guaratinguetá, 16 jogos e 12 gols. Jogou no Osasco Aldax, fez 15 jogos. Marcou 2 gols. Jogou no Atlético Paranaense, 19 jogos e 1 gol. Voltou para o Aldax, Osasco, fez 19 jogos e 6 gols. Jogou no São Paulo, fez 13 jogos e fez 1 gol. Voltou para o Osasco Aldax, fez 14 jogos e marcou 1 gol. Jogou no CRB, 8 jogos e 1 gol. Jogou no Vardar, é algum time de fora do Brasil, fez 12 jogos e marcou 4 gols. Jogou no Linense, 4 jogos e nenhum gol. Jogou no Red Bull Brasil, no caso esse que virou o Bragantino. Fez 20 jogos e marcou 6 gols. Mais uma temporada no Red Bull Brasil. Fez 16 jogos e marcou 7 gols. E na atual temporada 2019, ele está com 14 jogos e 7 gols. tem 31 anos, tem aí passagem por muitos clubes, é um jogador experiente. Só que eu não sei se seria a melhor contratação para o Flamengo no momento. O Flamengo precisa de um atacante, precisa de um jogador, mas pelo retrospecto do jogador, eu não sei se ele conseguiria vingar no clube de regatas do Flamengo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham aí da vinda do atacante Ítalo para o Flamengo. Existe sim a possibilidade, existe sim a observação. Ainda não há contratação, ainda não há negociação, ainda não há nada, mas estamos esperando, e eu acredito muito que pode ser que dê certo. Vamos falar sobre jogos do Flamengo que mudaram de data. E um jogo de Flamengo que mudou de data foi contra o Ceará. O jogo que seria no dia 25, passou para o dia 24, 4 horas da tarde. E isso é muito bom para o Flamengo. Guilherme, por que é muito bom para o Flamengo? Vou explicar a vocês. O Flamengo enfrenta, na quarta-feira, dia 21, o Internacional no Maracanã. E depois enfrenta, na quarta-feira, dia 28, o Internacional no Beira-Rio. Daí o que acontece? O Internacional iria jogar no sábado, e o Flamengo iria jogar no domingo. E daí, provavelmente a diretoria foi olhar na CBF, reclamou, e o jogo também veio para o sábado. Para que os times venham ter o mesmo tempo de descanso, o mesmo tempo de recuperação. Entendam uma coisa, entendam isso, por favor. O Flamengo vai jogar contra o Internacional no dia 28. E daí o jogo, que seria no dia 25, no Ceará, passou para o dia 24. Daí os jogadores chegam no Rio de 25, devem fazer um treino regenerativo, ou até mesmo em folgar, entregar 26, 27 e 28, jogar contra o Ceará. Tá certo, rapaziada? Então é isso. Não só o jogo do Ceará, que foi alterado por um dia antes, também o jogo contra o Havaí, de dezembro, de setembro, melhor dizendo. O jogo que seria no dia 8 de setembro, véspera do meu aniversário, o jogo partiu para o dia 7 de setembro. Lembrar a vocês que o nosso canal vai estar acompanhando todos esses jogos de Domingão. Dia 20, alguma coisa, eu estou chegando no Ceará, dia... A gente vai estar em todos os jogos Domingão aí, daqui para frente, se Deus quiser. Eu acho que só no Atlético Paranaense, na Arena, acho não, tenho certeza, que eu não vou no jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, porque eu já vou estar no Ceará para o jogo contra o Fortaleza, que também é em outubro. Rapaziada, de hoje foi isso, vou pedir aí, quem não é inscrito, se inscreve, quem já é inscrito, aperta o botão do like, seu like ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo juntos, tá, moleque? É nóis. É nóis.